Eu vou criar o meu próprio episódio de Skib de Toilet aqui no Minecraft. E eu vou criar ele do zero, mano, desde o roteiro da história, onde eu vou botar todos os titãs-cameramãs pra lutarem entre si e, no fim, contra o Skib de Toilet mais poderoso de todos, o G-Man. Mas, bom, eu ainda preciso pensar em toda a história do meu episódio, né? Então eu fiquei um bom tempo roteirizando exatamente o que eu ia fazer no episódio. E um tempo depois... Beleza, cara, eu terminei meu roteiro e ele tá aqui nesse bloco de notas. Ele vai tá borrado pra vocês, pra não entregar a história inteira logo de cara, né? Mas, primeiro de tudo, eu vou precisar dos modelos dos personagens da minha história, né? E o primeiro que vai aparecer é o titã-TV-Man. Ele vai ser, basicamente, o protagonista do meu roteiro. Então vamos fazer ele. Ele apareceu pela primeira vez no Skib de Toilet 41, onde o episódio começa com o TV-Man sendo seguido por esse exército de Skib de Toilets. Porém, pra impedi-los, aparece o titã-TV-Man pela primeira vez. E olha isso, cara! O poder dele é tão grande que ele só usando a luz dele faz os Skibs darem descargas em si mesmo, mano. Isso é um absurdo, cara! Olha isso! Tá tudo explodindo! Que irado, mano! E, bom, o episódio acaba com ele fazendo essa carinha feliz. Porém, essa não é a versão que eu vou fazer dele. Porque aqui no episódio 44, ele volta, mano. E aqui tem um monte de Skib de Toilets fugindo dele, normal. Aparece Skib gigante com óculos, que é... Não tem nenhuma chance com ele, mano. Mas, bom, pra piorar, do nada aparece um exército de Skibs com óculos de sol. E, bom, com esses óculos, eles se protegem da TV, né? Então, pra poder superar isso, ele ganha uma nova habilidade. As caixas de som, mano. Olha isso, elas deixaram ele super poderoso, mano. Então, bom, é essa versão dele que eu vou fazer, mano. Então, eu já tô no aplicativo de modelagem. E primeiro a gente puxa o torso dele. Beleza, esse vai ser o tronco dele. Aqui embaixo estica a perna. E aqui embaixo o pé. Agora, só selecionar a perna pronta e duplicar ela, mano. E perfeito, já tem umas pernas e o tronco do Titan TV Man. Aqui em cima vem a TV, que é a cabeça dele, né? E pra finalizar o corpo, puxa um pedaço do braço. Estica o antebraço. E por fim, traz a mão. Agora, seleciona o braço e duplica. Prontinho. Toda a base já tá pronta, mano. Mas agora tá faltando os apetrechos dele, digamos assim. E essas garras roxas que ficam atrás dele. No peito, puxa a caixa de som. Encaixa aqui mais ou menos, beleza? E aqui nos ombros também. Cada um com uma caixa de som. Beleza, já tá bem parecido, né, mano? Aqui nas costas, adiciona uma garra. E olha que maneira essas garras, cara. Mas, bom, adiciona outra também. E por fim, mas não menos importante, o jetpack dele. Já que, bom, todos os titãs têm um jetpack, né? E esse foi o resultado. Ficou muito incrível, mano. Vamos ver dentro do jogo. Beleza, mano. Ele tá pronto, mas tem um problema. Eu vou desbloquear ele aqui dentro do jogo. Eu vou ter que completar o desafio, cara. E olha aqui embaixo. Derrote 10 skibs de toilet. Então, é... Eu só vou ter o titã TV menos. Quando eu derrotar os skibs... É... Tá bom então, né, mano? E já tem o skibs de vindo, cara. Mas como que eu vou matar ele? Eu tô sem nada, cara. Eu não tenho nem uma espadinha. Ah, acho que vai ter que ser na mão mesmo, mano. Opa, ele trocou uma espada de madeira. É perfeito, cara. E já tá vindo outro. Toma, toma. Boa. Ah, rapaz. Agora sim. Com essa espada fica mais fácil. E olha o contador, mano. Já tá em 8. Tá, tá. Tá vindo mais o skib de bobão. Toma, toma. Ué, dropou uma espada de ferro agora? Mas já tava fácil com a de madeira. Imagina com a espada de ferro, né, mano? Mas é... Que isso? Agora tem um bicho voador? Ai, ai. Nossa, mano. Ele dá muito dano. Calma. Morreu. Finalmente. Caraca, mano. Ele tem muita vida. Agora eu entendi a espada de ferro. E aí, rapaz? Ferrou. Tá vindo dois de uma vez agora, mano. Mata, mata. Ai, calma. Foge. Vai matar não, rapaz. Pensa que é quem. Beleza, morreu e morreu também. Opa, agora droparam a armadura. É, não sei se isso é um bom sinal, mano. Mas beleza, já tô equipado, cara. E o próximo tá vindo, mano. E meu Deus, olha o tamanho dele. Ele tem uma serra gigante. É, isso aqui não vai ser fácil, não. Toma essa. Ai, ai, nossa, mano. Ele tá dando muito dano. Sem armadura eu teria morrido, cara. Tá bom, já dei bastante dano nele, mano. Morreu, finalmente. E caramba, ele dropou armadura e espada de diamante. Agora sim, hein. Mais dois skips de serra, cara. Beleza, matei um. Beleza, matei outro. Dropou itens de netherite. Isso é bom. E olha o contador, mano. Falta só um skip de cara. Mas com certeza ele é muito poderoso, mano. Para ter me dado até itens de netherite. Tá, ai, meu Deus. Olha o tamanho dele, cara. Ele é imenso. Mas tá, vamos com calma. Bate e foge. Beleza, cara. Ele não me acertou desse jeito. Toma mais um. Corre, corre. Esse é assustador, mano. Tá, eu consegui dar um bom dano nele, mano. Toma mais um. Ai, ai, ai. Corre, corre. Meu Deus do céu, mano. Ele me deixou com um coração de vida. E eu tô com a amadora de netherite ainda, mano. Ele é muito forte, cara. Tá, já consegui recuperar minha vida. Eu só não posso levar dois danos seguidos. Se não, eu morro. Dei mais um dano. Mais. Boa. Isso. Ah, ele morreu. Finalmente. Eu concluí o desafio. E eu já tô com ele aqui, mano. Já tampando minha tela inteira. É quase só de estar na minha mão. E olha, segurando. Meu Deus, que irado, cara. Mas beleza, mano. O primeiro modelo tá pronto. Caraca aí, Provens. Que cara grandão, mano. Cadu, apareceu na hora perfeita, rapaz. É o quê? Hora perfeita pra quê? Então, é que nesse vídeo eu vou criar um episódio inteiro de esquiva de toilet só meu. E pra isso eu vou precisar da sua ajuda. Ajuda? Ajudar no quê? Bom, não adianta nada ter os modelos dos titãs. Se eu não tiver um cenário pra poder gravar meu episódio, né? É verdade. É importante ter cenário e tal. E é exatamente isso que você vai fazer. Hã? Eu preciso de uma cidade enorme, toda destruída, ok? De preferência, daqui a uns 5 minutos. Guerra é 5 minutos? Tá achando que eu sou o Creepy Builds, rapaz? Até os pulos. Vai, vai, vai logo. Ai, ai, tá bom, tá bom. Perfeito, mano. Consegui um pangaré pra ir atrás do cenário. Agora é só esperar, né? Cheguei. É... Cadu, mas já? Ah, ué? Você pediu em 5 minutos? É, mas eu não imaginei que você fosse cumprir, não. Mas tá bom, mano. Vamos ver o mapa. Opa, Brovens. Seja bem-vindo ao mapa. Os prédios com buracos. Ela tá toda destruída. Realmente parece o cenário da guerra, dos Skibs versus Cameramans mesmo. Você que construiu? É... Claro que não. Eu peguei na internet mesmo. É... Por que eu não me impressiono? Mas tá ótimo, Cadu. Já me ajudou bastante, amigo. Que isso, pô. Se precisar, tamo aí. E beleza, mano. Esse mapa que o Cadu encontrou vai ajudar demais, mano. Mas bom, meu roteiro inicia aqui, ó. Começa na base central dos Cameramans, em paz, com diversos Cameramans igual a um exército. Ou seja, eu vou precisar de uma base central dos Cameramans. E bom, eu tenho uma explorada no mapa. Encontrei esse lugar aqui, mano. Então é só espalhar um monte de Cameramans por aqui. Bota um, multiplica eles pra lá. E agora multiplica pra cá. E beleza, cara. O exército de Cameramans tá pronto. Olha que grado, cara. E agora, chegou a hora de começar a gravar. Usando o mod, eu vou me transformar no Titã TV Man. E beleza, agora é só começar a gravar. Tá gravando ali no cantinho, tá vendo? Agora é só fazer os movimentos, como se eu estivesse atacando os Cameramans. E boa. Acho que já tá bom, mano. Então fiquem com um pedaço do resultado do episódio final. E por enquanto, só deu pra fazer essa cena mesmo, mano. Porque se vir aqui no roteiro do episódio, tá aqui, ó. Cena 3. Ambos os Titãs aparecem. Ou seja, mano. Pra continuar o roteiro, eu vou precisar do modelo dos outros dois Titãs. O Titã Cameraman e o Titã Speakerman. Então vamos começar com o Titã Cameraman. Uma coisa que poucos sabem é que o Titã Cameraman não é tão recente na história do Skibid Toilet. Na verdade, ele já apareceu há muito tempo atrás. Ele já vem amassando Skibids. E tendo essa batalha muito louca contra esses Skibids gigantes. Mas algo terrível aconteceu logo no episódio 20. Que em uma batalha contra o próprio G-Man, o Skibid mais poderoso, ele quase foi derrotado. E precisou fugir, mano. Ah lá, ele indo embora. Desde então, ele sumiu da história. Aparecendo somente no episódio 23, onde mostra que os Cameramans estavam consertando ele. Graças aos danos da última batalha. E ele até mata os Skibids pra deixarem de ser bobos. Mas bom, essa foi a primeira versão do Titã Cameraman. E não vai ser ela que eu vou recriar. E sim essa aqui, mano. A mais recente dele, no episódio 50. Onde começa com tudo sendo atacado por esses Skibids malucos, cara. Soltando fogo e tudo mais. Tem até bicho voando e soltando foguete. Mas o nosso herói não ia deixar isso passar, né? Ele já chega destruindo tudo, rapaz. Atirando com uma nova arma no braço dele. E dando essa baita martelada na fuça do Skibid. Ele tá mais poderoso que nunca, mano. Olha isso, o fogo não faz nada com ele, cara. Mas é, o dele faz bastante coisa. E o Skibid não aguentou, não. Mas chega de ver a história do Titã, hein? Vamos fazer o modelo. Primeiro faz o torso dele. E olhando no vídeo, ele tem essa parte azul aqui no meio do peito. Então puxa, encaixa e beleza. Ficou muito da hora, mano. E aqui embaixo vem o rosto do torso dele. Né, mano? Aqui em cima é a cabeça dele. Que é uma câmera gigantesca, né? E aqui puxa o braço. Uma parte. Puxa a segunda. Terceira. Mais uma que vai ser a mão dele. E por fim os dedos da mão. E ficou desse jeito. Agora seleciona todo o braço, duplica e beleza. A parte de cima dele já tá quase pronta. Tirando que é... Aqui atrás ainda falta um monte de detalhe, né? Olhando aqui no vídeo, atrás dele tem um baita jetpack. Quase tudo. Então primeiro vem o jetpack. Já melhorou bastante as costas dele. E como no original, que ele tem asas do jetpack, aqui vai ter também. E ficou desse jeito, mano. Tá muito irado isso. Depois disso, eu adicionei as pernas. E ele já tá quase pronto, mano. Só faltam duas coisas. Como dá pra ver nesse momento do vídeo, ele tem uma baita arma laser na mão esquerda dele. Então é só puxar e encaixar. Beleza, mano. E por último, a parte mais da hora desse Skibid. O martelão do Thor dele. Que já tá pronto e é só encaixar na mão dele. E ficou assim o resultado. Mas antes de ver dentro do jogo, vamos fazer o próximo. E o próximo modelo vai ser do Titã Speaker Man. Que com certeza tem uma das histórias mais daoras do Skibid. A primeira aparição dele é poucos episódios após os Skibid terem chegado na guerra. No episódio 26, o Titã Camera Man ainda tava sumido. E com isso, os Skibid estavam tendo vantagem na guerra. E quando tudo parecia perdido, o nosso herói apareceria. Explodindo e destruindo esse Skibid gigante. Até tirou onda sentando na privada. O cara é bom mesmo. E ele continua dando um sarrafo nos Skibid dos próximos episódios. Porém, algo terrível vai acontecer. Em um ataque dos Skibid, os Câmeras estavam perdendo. E ele novamente chega pra salvar a pátria. Mas no fim do episódio, o Cientista usa seu novo tipo de Skibid pra poder tomar controle da mente do nosso Titã Speaker Man. Que destrói todos os seus amigos no fim do episódio. E os episódios vão passando. E ele continua como um vilão da história. Ajudando até mesmo o J-Man nas lutas. Mesmo com todos tentando salvar ele. A situação fica tão feia, que ele luta contra o próprio Titã TV Man. Olha isso, cara. Os dois tentando derrotar outro. Mas por azar do Titã TV Man, em uma batalha contra o J-Man, o Titã Speaker Man pega ele pelas costas. E bom, ele quase destrói o Titã TV Man, mano. Que por muito pouco não fugiu com o Z-Man transporte. E pra finalizar a história do Titã Speaker Man, nos episódios depois, ele é encontrado pelo Titã Camera Man. E rola essa luta irada, mano. O Camera Man tenta pular na nuca do Titã Speaker Man pra poder salvar ele do controle mental. Mas infelizmente, ele não consegue. Mas a luta continua. O Titã Camera Man parece invencível. Todo mundo tentando matar ele. E eles só vão lá. E olha só quem aparece pra salvar o dia. A TV Woman. Ela vai na nuca dele. E bom, juntos, ele finalmente consegue tirar o controle mental do Titã Speaker Man. E ele consegue voltar a ser do bem. Mas bom, já chega na história dele, né? Vamos fazer o modelo. Igual os outros, já começa puxando o torso dele, desse jeito. Como dá pra ver, aqui no meio do peito dele, ele tem uma espécie de laser doidão também. O que não vai ser um problema. É só puxar e beleza. Ficou da hora. Aqui a gente puxa uma perna, duplica ela pro lado. Beleza. Agora o braço. Duplica ele também pro outro lado, né? E agora os detalhes, né? Em cima de cada braço, vai ter uma caixa de som dessa aqui, mano. Olha que da hora. Duplica, né? E aqui vem a cabeça, que também são mais caixas de som. E pra finalizar, primeiro que ele tem um jetpack doidão também. Igual os outros. E ele tem uma arma muito poderosa no braço dele, mano. O jetpack já tá pronto. Só encaixar. Beleza. E pra fazer o canhão do braço dele, eu vou vir aqui, ó. Selecionar todo o foguete do jetpack. E beleza, cara. Agora eu vou duplicar. E agora? Só encaixar no braço dele, mano. E prontíssimo. Esse é o resultado. Ficou muito maneiro, cara. Olha que irado, cara. Os três um do lado do outro. E agora com eles prontos, eu posso dar continuidade nas gravações do meu episódio. Então, beleza. A última cena que eu gravei foi apenas o Titã TV Man aparecendo e atacando todo mundo. E beleza, agora pra impedir o ataque do TV Man, eu vou aqui nesse canto, me transformar no Titã Câmera e gravar o momento dele indo. E chegando nessa área, e ficou desse jeito, mano. Olha que maneiro ele vindo voando. E agora eu vou fazer o mesmo com o Titã Speakerman. Então eu já tô transformado nele. E é só chegar aqui. E ficou desse jeito, mano. Os dois chegando juntos de Jetpack. Que irado, cara. Mas você deve estar se perguntando. Por que o Titã TV Man tá atacando todo mundo? Basicamente, se vocês se lembram, no episódio 47 de Skipping Toilet, o Titã Speakerman quase mata o Titã TV Man. É claro que ele fez isso, porque ele tava sendo controlado, né? Mas agora o Titã TV Man vai tá furioso com ele. E por causa disso, eu fiz essa cena aqui. Após eles chegarem, o Titã TV Man vai encarar eles. Primeiro, ele olha pro Titã Câmera e fica feliz. Afinal, ele não tá bravo com ele, né? O Titã Câmera não fez nada demais. Mas quando ele olha pro Titã Speakerman, ele fica furioso, mano. Olha que da hora, cara. Agora eu quero que tenha uma mini luta entre eles, onde o Titã TV Man vai sair correndo pra atacar o Titã Speakerman. Mas antes de qualquer coisa acontecer, o Titã Câmera Man vai se infiltrar no meio da briga. Então eu passei um bom tempo fazendo toda a cena. E beleza, cara. O resultado dela foi essa aqui. O Titã TV Man começa a ir direção ao Titã Speakerman. O Câmera Man nota e dá uma martelada irada nele, mano. Jogando o TV Man pra longe. Isso ficou muito da hora, mano. Sério, ficou incrível. E bom, eu continuei fazendo muitas cenas do roteiro. É sério, eu fiquei quase um dia inteiro nisso. E quando eu tava perto de acabar... Bom, isso acontece. Tá, mano, eu tô no final do roteiro. Como dá pra ver, toda essa parte verde é que eu já gravei. Só que tem um problema. Pra eu continuar a gravação, eu preciso do D-Man, mano. Eu esqueci completamente dele. E bom, o D-Man é nada mais, nada menos que um Skibid de toilet gigantesco. E é como se ele fosse o chefe dos Skibids. E também, o mais poderoso de todos. Ele foi o Skibid que mais deu trabalho pra todos os Titãs, mano. Mas bom, como não temos muita informação dele, vamos direto pro modelo. E bom, tudo começa com uma privada, que foi bem tranquilo de achar na internet mesmo. Daqui da privada, puxa o pescoço do D-Man. E agora a cabeça dele, mais ou menos assim. Só que obviamente, ele não vai ficar desse jeito feio, né, mano? Eu vou adicionar mais detalhes. Vou deixar a cabeça dele um pouco mais arredondado dos lados. Beleza, desse jeito. Trazer o narizinho. Vou fazer o sorrisão dele pra quando animar, ele parecer que tá falando, né? E é claro, a sobrancelha dele, né, mano? E o rosto dele já tá pronto, cara. Agora, mano, a gente pode ver nesse vídeo aqui. Ó, que o D-Man não é um Skibid de toilet comum. Mas, ele agora tá todo equipado com lasers e proteções. Então primeiro, eu vou adicionar as proteções. Só esticar, mais ou menos assim, e beleza. E em cima dela, a gente encaixa esse laser aqui. Desse jeito, duplica ele, e taca pra esse lado aqui, né? E pra finalizar, basicamente, como dá pra ver, eles têm esse foguetão aqui atrás pra poder voar também, né? Então primeiro adiciona um. Ficou bom, beleza. E agora duplica pra esse lado aqui. E pra dar um detalhezinho, a gente adiciona esse fogo aqui embaixo. E por fim, mas não menos importante, eu vou dar uma camada extra em cima dos olhos dele, nessa cor amarelada. E claro, puxar os lasers irados dele, mano. Sim, ele vai atirar lasers no meu vídeo. E esse foi o resultado do nosso G-Man. Vamos ver ele dentro do jogo. Caramba, cara, ele ficou muito irado, mano. Olha isso, ele tá imenso. E olha só, ele atirando raio laser. Que da hora, cara. Mas bom, agora que só faltava ele pra terminar o vídeo, vamos fazer as cenas finais. Que basicamente, vai ser o G-Man trazendo o exército de Skibdes. Olha que irado, mano. Tem Skibde voadores, Skibde serra, Skibde normal. Tudo muito da hora, cara. Mas bom, eu passei mais um tempinho ajustando tudo e editando. E fiquem com o meu episódio de Skibde Toilet. Olha que irma, E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL